Hoje, eleve a sua frequência e coloque luz e vida nos seus objetivos nobres. Sejam todos muito, muito bem-vindos ao nosso canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e principalmente para o seu coração. E queridos amados quins, o sol chegou para brilhar e hoje é dia de Kim 180, sol espectral amarelo, que traz o poder do fogo universal e na contagem sagrada dos maias, este Kim é uma energia que representa a união do sol amarelo com o tom espectral. É um Kim que nos convida para dissolver aqueles padrões, aquelas crenças limitantes e abrir espaço para novos modelos e possibilidades. É uma energia que nos leva a enxergar além das fronteiras que limitam a nossa visão, permitindo que a nossa energia flua para onde for necessário. E o Kim 180 nos convida a nos conectar com o nosso sol interior, nossa fonte interna de luz divina e colocar a nossa luz, colocar vida, aquilo que nós viemos fazer aqui neste planeta. O sol amarelo significa ao mesmo tempo o zero e o vinte, representando a união do tudo e do nada, sendo a nossa estrela local. O sol é a lente pela qual recebemos as emanações radiantes de energia, informações transmitidas diretamente do centro da nossa galáxia. Recebemos grandiosidade do fogo universal neste momento. Portanto, deixe-se incendiar e iluminar o seu sol interior, a sua fonte interna de luz divina. Acorde para a preciosa realidade de quem realmente você é e diga a si mesmo, eu sou uma faísca do grande fogo da vida que ilumina a eternidade. Liberando todas as camadas de identificação pessoal e condicionamentos, eu posso descansar no vazio, no vazio sagrado da minha essência, a pura vida. E o mantra Kim de hoje é, dissolvo com o fim de iluminar. Libertando a vida, selo a matriz do fogo universal. Com o tom espectral da liberação, eu sou guiado pelo meu próprio poder duplicado. Sou um Kim polar, transporto o espectro galáctico amarelo. E é nesse exato momento que o sol nos lembra de quem nós somos em essência. O centro de tudo o que há. Somos a coroa da criação, infundida como um diagrama da mente solar. Somos amor em forma visível. E conforme nos expressamos, através desse amor incondicional, nos tornamos mais do que sempre percebemos. E tornamos iluminados. Então, hoje, aceite você e os outros como são e como somos. E liberte das limitações, aceitando e entendendo a natureza do julgamento, do medo da luz e da escuridão dentro de você e dos outros. Seja o amanhecer da era solar. O tom espectral hoje representa essa dissolução criativa e a estrutura dissonante. Então, ele nos convida para sair da rotina, deixando livre de expectativas e daquelas noções pré-definidas. É um poder que nos encoraja a dissolver todos aqueles conceitos fixos, medos, padrões que estão instalados em nossa mente. E nos eleva e nos leva a dissolver as crenças limitantes e a construir uma nova história. Uma nova relação conosco mesmo, sem separação e sem fronteiras. E quando abraçamos o poder do tom espectral, nós somos convidados a ativar essas reviravoltas e essas descobertas e manusear a dissonância como uma força que nos liberta. Então, hoje, dissolva todas as formas de pensamentos, de derrota, de hábitos negativos que te tiram o poder. E deixe ir as suas crenças ou abra mão de qualquer coisa que te impeça de fazer brilhar a sua luz. Em LaCastra, eu sou outro você. Gratidão por assistir a este vídeo, compartilhado com muito, muito amor por Michelle Vernier. E se você gostou e se esse vídeo te ajudou de alguma forma, curta e compartilhe com aquelas pessoas que você sente no seu coração. Dessa forma, a nossa mensagem é levada para o mundo e você ajuda mais e mais pessoas a despertarem para suas essências verdadeiras, iluminando através da luz do sol e do fogo universal. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, clique no sininho para receber as notificações e ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. E lembre-se que o seu comentário é muito, muito importante para o crescimento e desenvolvimento do nosso trabalho aqui no canal. Desejamos bênçãos, amor e luz para todos vocês e para a nossa amada Gaia. Um beijo no seu coração e a gente se vê nos próximos vídeos.